O vídeo de hoje eu vou estar trazendo é desmontando o split Silver Maxi. Aqui ó, baixa aqui, e essa presilha aqui, puxa para o lado direito, dá uma inclinadinha aqui na aleta, puxa, puxa esse lado aqui, esse outro aqui. Tirar as telinhas, fechou, a outra telinha, levanta, puxa, aqui tem um parafuso aqui, que é a tampinha da elétrica, tem outro parafuso aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui, para tirar, para soltar a carenagem. Aqui, tem um parafuso aqui segurando o interface, aqui, tirei já o parafuso que segura o interface, só puxar aqui ó. Aqui, puxa essa presilha aqui para o lado direito. Aqui, pulando aqui, saiu já. Aqui, para soltar aqui o interface, só puxar aqui. Pronto. 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 Aqui, já tirei os parafusos. Tirei aqui também. Agora, para soltar a carenagem, puxa aqui ó, para cima. Aqui, puxa aqui, puxa aqui ó. Pronto. 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 Agora é só puxar ela. Pronto. O vídeo é isso aí. Espero que tenha ajudado. Obrigado. Obrigado. Pronto. 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 Pronto.